E falando em bem-vindo, eu quero desejar as boas-vindas para uma super convidada que a gente tem hoje aqui no programa. É a nossa colaboradora, mas é também, sabe o quê? Mistein Internacional. Mirella Cunha chega aqui, minha querida. Tudo bem com você? Oi, Rafa. Tudo ótimo. Ela é alta demais, gente. Ela deixa o apresentador no chinelo ali. Venha pra cá. Conta pra gente. Eu tô ótima. E você, como é que você tá? Tô ótima. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa. Olha só, o programa de sábado, que foi o primeiro programa da TVC que eu participei divulgando quando eu ganhei o título internacional. E poder estar aqui agora pra divulgar uma novidade super especial pra vocês é uma honra. Obrigada, Rafa. A honra é toda nossa, gente. A história da Mirella, eu conheço há algum tempo já a gente ver essa moça linda participando desses concursos de beleza aqui. Morretes afora, viu? Ela já participou de edições em nível estadual, fora do país, como eu disse agora também. Ela é Mistein Internacional, título que você ganhou lá no Peru, né, Mirella? Isso mesmo. Que a gente tá vendo as imagens agora aqui no nosso cenário também. E agora você vai partir pra uma outra caminhada, né, que é o nosso assunto de hoje. Você vai participar agora, carregando o nome de Morretes e de todo o nosso litoral, do Miss Paraná. Isso mesmo. Agora é uma nova fase. Eu ganhei todos os títulos, graças a Deus, a honra de poder carregar no peito as faixas de todo o nosso litoral, como a municipal, estadual, nacional, até mesmo o internacional. E agora passando pra uma outra fase, agora na categoria adulta, representando todo o nosso litoral no concurso Miss Paraná 2024. Um concurso que ele é o maior concurso do estado do Paraná e levar o nome do nosso litoral junto comigo e mostrar toda essa representatividade vai ser uma honra muito grande pra mim. Vai ser em junho, né? É em Maringá que acontece essa etapa do estado. Conta mais pra gente. Isso. O concurso vai acontecer no dia 6, 7 e 8 de junho na cidade de Maringá. O concurso é o concurso Miss Paraná 2024. Ele já existe há 33 anos de história. Foi o primeiro concurso de beleza do estado do Paraná. Então, tem muito nome e poder levar o nome do litoral é um orgulho. Só pra gente dar pro pessoal em casa uma ideia de quem participou do concurso, eu vou deixar até você contar. Quem que já participou desse concurso e que é extremamente conhecida mundialmente falando, inclusive. Isso mesmo. A Grazi Massafera participou e conquistou o título de Miss Paraná nesse concurso com o Val, que ele é o coordenador do concurso. Então, pra mim, participar. Só o fato de participar já é um orgulho. Imagina conseguir conquistar o título de Miss Paraná, Rafa. E olha, é legal porque, assim, gente, o concurso de Miss, ele abre muitas portas pras pessoas também, né? Um exemplo tá a Mirela, que hoje é a nossa colaboradora aqui também. E essa porta se abriu justamente por conta do concurso, né? Que a gente passou a conhecer a Mirela não só pela beleza, mas pela competência, pela simplicidade, pela educação extrema que ela tem. A mãe dela tá aqui, a Jana, a mãe e o pai são, assim, totalmente os responsáveis por isso, por ter essa menina que, muito além da beleza, tem um coração gigantesco. E aí eu gostaria que você falasse pra gente também um pouquinho como é que funciona depois do Miss Paraná. Quais são os próximos passos? Bom, se eu conseguir conquistar o título de Miss Paraná, além de representar todo o nosso estado, o próximo passo é ir pra China. O próximo concurso, depois de conquistar o título de Miss Paraná, ele vai ser realizado lá na China, um concurso de nível internacional, com mais de 70 candidatos de todo o mundo. Então, Rafa, já nessa etapa estadual dá aquele friozinho na barriga, mas a preparação tá todo vapor. Ah, eu sei disso, é uma menina extremamente comprometida com aquilo que ela faz e não tenho dúvida que no concurso de Miss também seja assim, viu? Exatamente. Você que não conhece muito sobre o mundo Miss, eu também te convido a vir me acompanhar nas redes sociais, o arroba Mirela Cunha, como o Rafa disse, um concurso de Miss, ele abre tantas portas, tantas oportunidades, que eu gosto sempre de falar que nem sempre quem ganha é quem se destaca e quem tem as oportunidades maiores. Não, todas têm a mesma oportunidade, mas pra você conseguir aproveitar ela, você tem que estar preparado. Por isso que eu me dedico no inglês, no espanhol, na área da comunicação, na passarela, em tantas partes, porque através do concurso de beleza, agora eu sou apresentadora de um programa aqui na televisão, eu também participo de eventos, tanto no mundo da moda, quanto do mundo Miss, é uma honra muito grande, então você que não conhece, não conhece sobre a história do mundo Miss e como é hoje em dia, falam até que é concurso de beleza, mas eu já digo que esse termo já está tão ultrapassado, porque beleza virou só um requisito pra você conseguir conquistar um título, porque tem tantas coisas, a questão cultural, o projeto social, que é algo tão nobre e que as Misses carregam com tanto orgulho. Pois é, eu ia dizer justamente sobre isso, gente, vocês viram, né? Quando eu falo que a moça sabe falar, eu não estou brincando não, viu? Ela tem uma oratória fantástica, né? Agora, pra ela poder participar tanto aqui da etapa de Maringá e depois, principalmente, se tudo der certo, ela vai passar pra ir pra fora do país, precisa de ajuda de apoio também, né, Mi? Isso mesmo, os custos pro concurso são altíssimos, a gente pode falar até da inscrição, é R$ 1.500,00 só pra eu conseguir participar. Fora o translado até a cidade de Maringá, vestido, maquiagem, tantas coisas que o concurso necessita, que eu estou precisando muito da ajuda de todo o nosso litoral. Então, você, que é empresário e quer associar o nome da sua marca, da sua empresa à minha imagem, por favor, entre em contato comigo através do meu Instagram, arroba Mirela Costa Cunha. A gente pode fechar tanto parcerias, fotos pra sua empresa, qualquer doação é muito bem-vinda. E falando em doação, se você não tem uma empresa, mas tem o interesse em me ajudar nessa causa tão nobre e fazer parte de toda essa causa que vai levar o nome do litoral representando todo o estado do Paraná, você pode estar doando nesse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Esse é o PIC Solidário. Basta você abrir a câmera do seu aplicativo do banco e doar qualquer valor, qualquer quantia, desde um centavo, um real, qualquer valor, vai me ajudar muito a conseguir conquistar esse sonho e levar o nome do nosso litoral pra fora das fronteiras. Que maravilha. Mi, só pra gente fechar, o peso dessa coroa vai muito além da beleza, vai totalmente pra essa questão social que você disse também, né? Porque semismo, minha gente, pra quem não sabe, a Mi fez um convite muito bacana pra vocês, que é passar a conhecer um pouquinho mais esse mundo, seguindo ela nas redes sociais, é muito além da beleza, como a própria Mirela disse agora pra gente, é um termo ultrapassado, e eu te chamei até e peço desculpas falando só desse sentido. Mas existe todo um trabalho social por trás disso, né? Isso mesmo. Eu tenho a honra de poder levar esse nome, de poder falar sobre essa causa, que é sobre a conscientização do diagnóstico e também do autoexame do câncer de mama. Em 2020, a minha mãe passou pelo câncer, inclusive ela já deu entrevista aqui pra TVCI sobre isso, sobre esse relato que ela passou. E eu estive, antes de entrar no concurso de beleza, dentro dessa causa, e eu pude ver como o Instituto Peito Aberto, aqui de Paranaguá, é tão nobre. Então, eu sempre levo isso comigo nos concursos de beleza. Você, mulher, que nos assiste hoje, inclusive estou até de rosa, não é só o tubro que você tem que se cuidar, que você tem que se tocar. Então, você tem uma atenção especial a você, faça o seu diagnóstico precoce, o seu autoexame. A gente sabe que essa resposta, esse resultado negativo, a gente não quer pra gente. Mas, quanto antes a gente descobrir, quanto antes a gente tiver esse diagnóstico precoce, mais alta é a chance de cura. E assim como a minha mãe, ela teve a sorte, ela conseguiu se curar, eu desejo isso pra outras mulheres também. Não só o câncer de mama, qualquer outro câncer. Então, é muito importante a conscientização do diagnóstico precoce, e eu sempre levo isso comigo, tanto no Mundo Miss, quanto na minha vida pessoal, no meu Instagram e aonde eu for, eu vou levar essa palavra. Maravilha, belas palavras. Só pra gente fechar, divulga de novo teu Instagram pra pessoas. Claro, arroba Mirela Costa Cunha. Inclusive, também o meu pic solidário, que está aparecendo aí na sua tela. Qualquer ajuda é bem-vinda pra eu conseguir representar o nosso litoral no maior concurso de beleza do estado do Paraná. Eu conto muito com a sua ajuda, com todo o seu apoio. Muito obrigada, Rafa. Quero fazer aqui um agradecimento especial a todos os meus apoiadores, especialmente a TVCI, que está abrindo essa porta aqui pra mim, a nossa direção. Muito obrigada de coração. Gratidão é uma palavra que eu sempre levo comigo pra todos os lugares, principalmente estando aqui na TV. A gente é que agradece você sempre. Obrigada. Toda sorte do mundo pra você no concurso lá. Amém. Vai dar tudo certo. Tchau pra vocês, pessoal. Obrigada. Valeu, Mi. Obrigado mais uma vez pela presença. Jana, beijo pra você, viu? Obrigado por fazer essa filha tão querida aqui e trazer ela pra gente também.